O Renato sabe, mas é a música que eu tô protestando Porque antigamente, na época do Cruzeiro, quando eu sentava mais Não tinha estando de Muriçoca não, moço Agora uns unidos nos ouvidos pra dormir, ninguém conhece Daí eu fiz a música da Muriçoca Dá a batida e vai, solta a batida, vai Júlio Beba E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca, rica, 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 rica E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca, rica, 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 rica Esse é o rei da Caciminha, moço, é a original Só nessa corra aí, meu tecalista, vai, puro beba Tecalista, que eu achei, tá passando por na rua, três patatas O rei da Caciminha, vambora E a Muriçoca, soca, 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 soca Deixa baixinho, ó, que tá lendo Tu quer dormir de noite, não consegui dormir Os anidos que eu souvi, a Muriçoca, vem aí Tu quer dormir de noite, não consegui dormir de noite, não consegui dormir de noite E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca em São Paulo, foi seu desenho, que eu era até novo Eu disse, pica, pica, puxa o solinho de bebê Vamos simbora, que essa música foi mais A minha tropia, inclusive, tô até fazendo agora Quando a gente tomou uma cachaça, só se sentiu Não sai, sai de medo, virado na arquitetura Que tá rebondo mais Não sai, sai de medo, virado na arquitetura